E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo para vocês. Estamos aqui de volta no Minecraft 1.10.2, galera. E seguinte, vou contar para vocês uma coisa. Estou aqui começando do zero novamente. Estou aqui no servidor de Minecraft 1.10.2. Vanilla, sem mod, sem nada, sem nada. E o seguinte, estou eu aqui e uns amigos também que estão jogando aqui. E cada um está construindo suas coisas e tals e tals. E eu vou começar novamente aquela série de zerando o Minecraft. Por quê? Estava tão bom aquele lá, né gente? Estava muito show. Eu já tinha feito várias coisas. Mas, infelizmente, o servidor ficou fechado por um bom tempo e eu não sei o que está acontecendo. E, sei lá. Talvez o servidor está sendo usado para outra coisa. Não sei, galera. Não sei. Mas, enfim. Eu vou começar de novo com esse servidor aqui que eu criei. E vou jogar aqui com os amigos e a gente vai tentar zerar o Minecraft. A gente vai tentar aqui conseguir todas as conquistas ou pelo menos a maioria delas, né? Mas, o intuito mesmo é zerar o Minecraft. E spawnamos aqui nesse lugar aqui. Eu acho que é meio Stream Hills, meio Plains, sei lá. Tem muita coisa. Tem floresta para lá. E o que mais tem aqui é monstro à noite. Gente, como tem monstro aqui. Tem muito, muito monstro. Olha só. E agora eu vou ter que ver um lugar aqui para começar alguma coisa. Para construir alguma coisa. E eu não fiz nada ainda. Vocês podem ver aqui pelas conquistas. Não fiz nada. Nem crafting table eu não fiz. Então, a primeira coisa a fazer é pegar madeira. Primeira conquista, certo? E começar a vida. Então, para dar aquela adiantada geral mesmo. Porque a gente já estava bem adiantado na outra série. Eu vou dar um corte aqui. Eu vou dar uma adiantada aqui. Vou ver com a galerinha que precisa me ajudar. Vou construir alguma coisinha aqui, básica aqui. Não sei. A gente está pensando em fazer tipo uma favela que vamos morar tudo no morro. Vai ser legal. Vai ser legal. Porque são todos os meus inscritos aqui que estão aqui para me ajudar. E é isso. Então, assim que a gente terminar aí de fazer aqui alguma coisa, eu volto, galera. Então, aguenta aí que eu volto já. Bem, galera. Voltamos aqui. Já fizemos aqui muita coisa. Eu, o preto, o vermelho. E quem mais? Também, Davi, que estava aqui. Deixa eu ver. Porque tinha mais gente. O Laudelino também entrou depois. O Bixi D entrou depois. Então, todo mundo jogando aqui no servidor. E eu fiz o seguinte, galera. Eu comecei a minha casinha aqui intocada. Para variar. Intocada numa montanha. Olha só. Olha que paisagem massa. Eu vou mostrar para vocês aqui por fora. Aqui, onde tudo começou. Foi aqui. Fiz um buraco aqui na montanha. E comecei a cavar lá. Fiz uma escada. E aí, subi. A gente está aqui nessas montanhas loucas aqui. O pessoal já está construindo aqui. Ali é a casa do Laudelino. Lá é a casa do Davi. Aqui, o preto e vermelho estava morando aqui em cima. Mas aí, ele acabou vindo morar comigo mesmo. Lá em casa. Ela cediu um quarto lá para ele. Vou mostrar para vocês depois. Olha essas porcarias. Aff. Morre coisa. Nossa. Odeio esqueleto, cara. Lá longe. Lá, lá. Onde tem aquela árvore. Lá longe. Assim, parece uma ilhota flutuante. É a casa do BXD. E tem mais um menino. Acho que é o Agile Tube. Também que está morando por aqui. Eu só não sei aonde que é a casa dele. Não sei se é ali em cima. Eu acho que é ali em cima. Eu acho que é aqui em cima. Porque ele já... Acho que ele já foi para o Nether. Tem um portal para o Nether lá. Ele está construindo a casa dele até de quartzo já. O cara está mais adiantado que eu. Olha lá. Já tem um portal ali. Agora só falta a gente ajeitar aqui essa parte de fora. E fazer... Sei lá. Fazer uma praça. Fazer umas coisas legais. Olha o Davi ali. Que bonitinho. Então. O Davi está construindo aqui também. Está fazendo aqui umas coisas. Umas melhorias aqui. Fez uma cachoeirinha. Que sim. Caindo no... Tipo um riozinho. Sei lá. Não sei o que ele está fazendo. Bom. Deixa eu olhar se não tem bicho. Porque aqui está muito tenso para bicho. Cara. Tem muito bicho. Deixa eu mostrar aqui as conquistas. Aqui é o começo de tudo. Né. A crafting table. E eu já fiz um monte de coisinha. Falta... Repovoamento. Que eu não tinha nem feito na outra também. Né. Hora de plantar. Eu já tinha feito lá na... Lá no outro servidor. Né. Eu tinha feito uma plantação. Ó. De trigo. E tinha feito pão. Eu acho. Aí tinha que fazer o bolo. Né. Só que aí eu desci. Em vez disso eu desci. Eu vim pra cá. Ó só. Ah. Legal. Agora eu já tenho... Tem um pouquinho de ferro que eu peguei. Vou fazer uma picareta. Pra tentar pegar os diamantes. Primeiro os diamantes daqui. Apesar de que me deram diamantes aí. Mas me dar diamantes não adianta nada pra mim. Só pra pessoa. Porque aí ela vai... É... Fazer essa conquista aqui ó. Diamantes pra você. Você tem que dar diamantes pra um amigo. E então eu tenho que pegar, né. Tenho que minerar mesmo diamante. E depois tenho que dar pra alguém também. Pra poder pegar essa conquista aqui. Aí depois fazer a mesa de encantamento. E tal. Não sei o que. Obsidia. Fazer portal pro Nether. Que essa aqui ó. Foi a última conquista que a gente fez lá no outro servidor. Que é o Precisamos Ir Mais Fundo. E a sequência ia ser em chamas, né. Eu teria que ir lá. E pegar... Pegar a Blaze Rod lá. Sei lá. Coisa assim. Não sei. Esse aqui não. Não dá pra ver ainda. Porque não liberou essa daqui. Essa aqui do Peixinho Delicioso. A gente já tinha feito também. Vou ter que fazer de novo. Certo? Esse é super poderoso. E comer uma maçã do Not. Tenso isso aqui, hein. Muito tenso. Porque não dá mais pra craftar. Não dá mais pra craftar isso aqui. A gente só acha em Dungeon. Agora tem que ver se a gente acha em Dungeon. Essas maçãs douradas aqui. Encantadas. Bonitonas. E tal. Essa aqui vai ser super difícil. Duelo de sniper. Eu já tinha tentado no outro servidor também. Que era matar um esqueleto com uma flecha a uma distância maior que 50 metros. É bastante difícil. Tem que ter uma mira muito boa. No mais, agora eu vou mostrar pra vocês lá dentro. Vou mostrar aqui lá dentro pra vocês. A nossa montanha. Vai ser o nosso episódio. Vai ser esse aqui. Aqui eu comecei, né. Tava fazendo as minhas coisas. Tá. Eu construí aqui. Subi. Aí vem pra cá, ó. Tá vendo? Aqui é o local onde tem as minhas fornalhas. E um pouquinho de coisas aqui. Né? Aqui é a minha cozinha. Aqui o bolzinho de comidas. Fiz uma cozinha legal aqui. Pra guardar carvão. Pra abastecer aqui, ó. As minhas fornalhas. Aqui é o quarto que eu fiz pro preto e vermelho. Ele tem um cachorrinho, olha. É mó legal. Ele tem um cachorrinho. E aqui era onde ele morava antes. Que a gente acabou juntando as duas coisas. Ele morava pra cá. E aí eu acabei juntando. Aí eu fiz a porta assim pra dividir. Aqui é o meu quarto. Que tá gigantesco. Ainda não fiz nada aqui. Eu tenho que colocar mais coisas aqui. Eu não sei o que eu vou fazer aqui. Talvez eu mude alguma coisa. Tem uma vista boa aqui, hein? E eu acho que aqui... Bom, aqui é só. Aí o que vai acontecer? Aqui em cima... Aqui em cima a gente vai construir, né? Vai construir aqui uma casa bem legal mesmo, né? Então lá embaixo é tudo temporário. Então lá embaixo vai ser mais assim depósito e tal. Mas a nossa casa vai ser bem aqui. Então aqui vai morar eu, oito kills, preto e vermelho, né? Quem mais quiser morar aqui, pode vir morar aqui com a gente. Porque vai ser uma casa bem grandona. Bem grandona mesmo. Tá? Bom, lembrando aqui pra vocês aí que tiverem vontade de jogar aqui comigo. É Vanilla, não tem mod nenhum, tá? É Minecraft Vanilla. E precisa ter Minecraft original, tá bom? Infelizmente tem que ter Minecraft original, galera. E tem que fazer parte do meu servidor do Curse. Então quem não faz parte ainda do meu servidor lá no Curse, app, tem o link aí do convite na descrição do vídeo. Todos os vídeos eu coloco o link. Então vai lá e faça parte lá do nosso grupo, que é bem bacana lá. Que eu converso com todo mundo e a gente joga junto. É bem legal aquilo lá, viu? Então tem que fazer parte lá, tá bom? Mine original e colocar o nomezinho na whitelist. Porque é fechado com whitelist. Certo, galera? Então, o vídeo é esse, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.